Caraca, bro! Mano, olha só o que ele fala na entrevista! Sabem, pessoal, aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês E bom, rapaziada, dessa vez pra trazer um vídeo que eu não trago há muito tempo Um conteúdo que eu não trago há muito tempo pra vocês Que é um Tente Não Rir Cara, sim, é um Tente Não Rir diferente sobre memes da política Vocês sabem que a gente está em época de política A gente está em época de votação para o novo presidente da república E, cara, é uma coisa, é uma decisão difícil É um assunto difícil pra se tocar No meu canal eu não gosto de trazer assuntos relacionados a isso Porque eu acho que cada um tem sua opinião Cada um tem seu voto E não tenho que ficar falando qual vai ser meu candidato Ou algo do tipo Eu não gosto de falar de política porque sempre uma opinião vai ser diferente da outra Então, tipo assim, cada um tem sua opinião Cada um tem seu jeito de pensar e eu penso assim Então, tipo, cada um tem sua opinião E dane-se, tá ligado? E dane-se Cada um decide o que quer e o melhor pro país Então eu não gosto de falar muito a respeito da política por causa disso Ok? Mas eu hoje decidi fazer um vídeo reagindo aos melhores memes sobre a política Em si, o Bolsonaro Não tô defendendo nenhum candidato Pelo contrário, tá? É que, mano, é sério Você deve saber que a pessoa que virou mais meme Que viralizou aqui na internet do Brasil, pelo menos Foi o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro Que é um candidato à presidência também E, cara, ele viralizou demais na internet Por causa que ele virou muito meme Ele deu muitas tiragens em pessoas Mano, rolou muita confusão Rolou muita polêmica Ele acabou virando meme E, cara, tem muitos vídeos no YouTube E a gente vai reagir a um aqui E eu vou fazer um tente não rir Então, se eu rir Eu vou ter que pagar um castigo Que vocês vão decidir Então, torçam pra mim rir Mas eu não quero rir Então, se Deus quiser Vamos começar esse trem aqui Lembrando, se você gosta de vídeos assim, mano Deixa bastante like pra mim saber, fechou? Se inscreva no canal se você não for inscrito E, mano, comente aqui quais vídeos você quer aqui no canal Fechou? Então, bora que bora Vamos lá, mano Vamos começar a reagir a esse... Esse tente não rir Sobre a política brasileira Bora que bora, então Me chama de corrupto Me chama de corrupto Bom, pra quem não sabe o que acontece ali Tem uma discussão ali no cenário e tudo mais na Câmara E começou várias pessoas a xingar o Bolsonaro lá e tal Só que ninguém que chamou ele de corrupto Ele falou pra xingar Tipo, me chama de corrupto Tá ligado? Então, tipo, por isso que viralizou esse meme também Eu já vi muito desse meme Você deve ter visto também já E esse é o primeiro meme Não consegui rir Então, vamos pro próximo Deputado, duas questões a gente destacar Completamente sozinho Mas assim, nenhuma pessoa pra dizer Boa, Bolsonaro Seu não se sente solitário Mas é uma imagem que é triste, Etéle Você quer sair as ruas comigo? Pra ver como o povo me encaixa? Ai, ai, ai Que tiradinha Mano, eu não considerei como risada, cara Porque eu não vou considerar como risada isso Mas eu quase ri Porque foi engraçado ali o jeito que o Bolsonaro reagiu com o cara ali, né? O cara falando da maioridade penal Que a criança já nasce presa, tá ligado? Mas eu quase ri, mas não ri Mas eu acho que não é muito bem isso, né, cara? Mas vamos pra próxima Eu até me acho, nas palavras, melhor que você Agora, na tortura, eu perco de você longe Bom, agora Só pra concluir Como Bolsonaro Eu queria até, presidente Que o senhor desse a palavra Bolsonaro em nome do PP Um sonho meu O deputado Bolsonaro tem direito Porque foi citado Primeiro, quem tá no grampo Mandando dar porrada em coxinha Não sou eu É o líder dele, o Lula Quem tá com a minha costa preventiva dentro do bolso Tava Também não era eu Era o Lula E outra coisa Quando ele fala em mulher honrada Mulher honrada Dilma Rousseff O primeiro marido Sequestrou um avião com 96 a bordo E foi pra Cuba Foi pra Cuba E hoje tá exilado no México O segundo marido dela Confessou Sem estar sendo torturado Que assaltava caminhões de carga Da Baixada Fluminense Nosso estado Deputado Eduardo Cunha Assaltava armas Pegava armas em quartéis E assaltava a banca Isso é história O ignorante tem que dar risada Até porque se ele for na biblioteca aqui Vai ser torturado Que lá é local de ignorante ser torturado Caraca, bro Caraca Mano Vou falar bem a verdade pra você Eu analisei vários candidatos Só que tipo assim Eu nunca vi alguém dando tirada desse jeito Tá ligado Tipo O Bolsonaro Pelo que eu tô vendo Ele dá muita tirada nos outros Ele manda na lata ali mesmo E tá nem vendo Tá ligado Pelo que eu tô observando aqui Mano Mas vamos pro próximo meme O nosso meme vai ser quarto Vamos ver Só pra contar uma história Que acho que vale a pena Uma dificuldade Era num dos materiais didáticos Dos filmes Tinha um beijo na boca E a gente ficou Um beijo lésbico na boca A gente ficou uns três meses Discutindo até onde Até onde entrava a língua Então era Eu vou passar um vídeo aqui Um segundo pra mostrar Quem é o senhor Quem é o seu caráter Eu quero passar aqui Vai embora pro remontado Vai embora pro gestão de ordem Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica com o cara Fica 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 Por favor Por favor O Bolsonaro Caraca Bro Ele dá muita tirada Tá ligado Ele tá nem vendo Ele dá tirada ali mesmo E quer que se dane Mano É isso que eu tô observando Até agora Do Bolsonaro Tá ligado Ele manda na lata ali mesmo E é isso Por quê então Como eu não tô na polarização Eu sou do PSOL Faço oposição ao governo Dilma Oposição à esquerda Senhora Presidente Eu peço respeito O contrário Eu vou pedir que a segurança Retire todos daqui Isso aqui é sério Isso aqui é sério Presidente Senhora Presidente Excessos assim na porta Temos que ter respeito Como é que você controla O sorriso de uma pessoa Ninguém xingou Por favor Deputado Falar piada A gente vai rir mesmo Caraca Eu vou pedir só Pra ele só Que não tem o silêncio Caraca Falar piada A gente vai rir mesmo Mano Da cada burduada Que eu vou falar pra você Eu não sabia que ele era assim E todo mundo é igual Não é porque ele tem prazer não Você vai criar bolsa de estudo Como tá proposto agora O que muita gente acha É que você não consegue Chegar perto de gays Você tem amigo Caraca, bro Caraca Caraca Danilo, gente Ele mandou uma nele E ele retribuiu o pior Tá ligado? Ele tipo Todo mundo achou que ele ia abaixar a cabeça ali Não Ele pegou e retribuiu o pior Caraca, mano Eu não fazia ideia Que o Bolsonaro dava tanta tirada assim nos outros Sério, eu juro pra vocês Eu não sabia Tanto que esse vídeo É alguns memes deles E as Thug Lifes As melhores Thug Lifes E a gente tá tentando reagir Fazer o tente não rir Mas tipo, cara Eu não sabia Eu não fazia ideia Que o Bolsonaro mandava tipo Umas indiretas assim Tipo, nesse nível Tá ligado? Caraca Foda Sério E a explosão da bomba Como é que é? Dos anos 90 Que não deu certo Mas que Mas Você tá Você tá levantando coisa aqui Que tá pegando de Não sei de quem Eu bomba em 90 Você tá me confundindo Com o Dilma Rousseff Não, não fazia Mano, ele manda cada uma, bro Mas vamos pra próxima Vamos pra próxima Nono Dá pra condenar pelo resto da vida Uma pessoa que aos 16 anos Cometeu um crime Condenar a vida inteira De uma pessoa que pode viver Até 80 anos Olha, quem tá condenado A vida inteira A uma prisão perpétua É a vítima Que essa pessoa fez Ao longo da sua vida Mano Sério O pessoal Não é que ele manda Pesado Mas o pessoal já pergunta Parece que alfinetando ali Maldade e tal Ele retribui, tá ligado? Mano, caraca Tô abismado Porque eu não sabia Que era assim O pessoal falava do Bolsonaro Mas eu não sabia Que era assim Vamos lá 10 Maldade e tal Não é que ele manda Caraca, bro, mano, ele provoca demais. Doze. O governo federal tá comprando da imprensa matéria pra calar vocês. E vocês... Olha, não tira o microfone não. Tira no favor. Você vê nas fitas. Se eu desse um soco no Randolph, até quando começou a falar filme atrás de mim, pensei que fosse uma mulher, pra eu ver que era ele, né? É lamentável. Você viu alguma... Você tem alguma imagem dando um soco nele? Se eu tiver dado um soco nele, tinha desmontado aquele senador lá que é franzino, fraco. E não tô aqui pra medir força com ele, nem ninguém comigo. Ok? Ele fez cubo de delito, por acaso? Como é que tá... Não, fez cubo de delito? Talvez tenha um chupão na barriga dele que não foi o que dei. Caraca, bro! Mano! Olha só o que ele fala em uma entrevista! Tipo, mano, imprensa comprada, tipo, a pessoa tira lá o microfone, ele pega e coloca de novo. Fala que eu vou colocar de novo. E fala as verdades. Fala se o cara tivesse apanhado realmente dele, ele te levava no soco. Mano, caraca. Agora eu tô entendendo porque o pessoal faz nele dele. Eu começo apelando a deputada Bergir da Silva, que já foi governador do Rio de Janeiro, que acabou de defender aqui o menor vagabundo e ladrão, que praticava pequenos furtos na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que adotou, até pra dar um exemplo pra mim e pra essa casa, que ela realmente tem um grande coração. Caso ela não faça isso, eu me comprometo aqui. E mandar um assessor meu, junto à Fundação Casa, dar o endereço à deputada Bergir da Silva, pra esse vagabundo, pra que ele vá praticar furtos lá na rua do bairro onde ela mora. E não na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo. Que, no meu entender, pratica um ato corajoso e dê uma surra nesse vagabundo, porque estão cansados de serem roubados e assaltados por essa gentalha. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto Rio de Janeiro, tem que ter uma má política para aprisionar esses caras. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não pra viver num spa em vida boa. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu tô me deixando, parabéns, estão me promovendo. Não, não tem. É questão de negro que você tá falando aqui. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos tendo a mesma cor. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que tu não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles, desculpa aqui, eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa. E tem que se fuder, acabou. Caraca, burro. Dá uma sapecada, velho. Mano, ele dá uma sapecada. Mas, mano, eu vou deparar esse vídeo por aqui, mano, que tá ficando pesado. Eu não tô zoando, cara. Eu me surpreendi demais com esses memes do Bolsonaro, porque eu, particularmente, não tinha visto memes do Bolsonaro. Eu vi aqui, tipo, o pessoal tá postando bastante memes. Eu falei, eu vou fazer um Tente Não Rir, reagindo aos memes do Bolsonaro, os melhores. E aí selecionei isso pra vocês, pra gente fazer um Tente Não Rir. Na verdade, eu nem sei mais se eu perdi ou não, mas provavelmente eu perdi. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim, mano, com um desafio. Porque eu não aguentei, mano. Foi muita tirada. Tipo, eu não fazia ideia que o Bolsonaro era desse jeito, tipo, de dar tirada assim mesmo nos caras. Não tá nem vendo. E vai que vai. E, cara, eu fiquei surpreendido. Mas, enfim, se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, deixa bastante like aí, fechou? Deixa também no seu comentário qual vai ser o seu voto, o que você acha. Lembrando, tá, galera? Cada um tem sua opinião. Então se respeitem aqui nos comentários, por favor, tá? Não vamos brigar pra defender tal candidato, tal candidato. Enfim, eu não quero briga, tá? Lembrando pra vocês, o voto meu é secreto. Eu não tô aqui pra falar nada de algum candidato ou de outro. Não tô aqui pra defender ninguém, certo? Eu só tô falando aqui, cada um tem sua opinião. Então respeitem, fechou? Do mesmo jeito que você quer respeito, você tem que respeitar, fechou? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa bastante like pra mim. Se você for não ficar no canal, não se esqueça de se inscrever. É nóis, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, falou e foi!